Chega esta triste notícia da nossa querida atriz Marieta Severo, nossa eterna nenê de A Grande Família, mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no nosso canal, e ative o sino de notificação. Gente Marieta Severo se afastará dos palcos temporariamente após ser diagnosticada com uma virose gripal. Nesta tarde ela anunciado que as sessões da peça, o espectador, que aconteceriam no fim de semana estão canceladas. Apresentado no clássico Teatro Poeira, o espetáculo é protagonizado pela atriz de 75 anos, ao lado de André Beltrão, com quem fundou o espaço, Renata Sorra e Ana Bairdê. Prezados espectadores, em razão de uma virose gripal que acometeu a atriz Marieta Severo, As apresentações do espetáculo, o espectador dos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2022, estão canceladas. Pedimos a todos desculpa pelo transtorno, diz a nota publicada no perfil oficial do teatro no Instagram. Nos comentários, amigos e fãs deixaram recados carinhosos para a artista. Melhoras, querida Marieta, escreveu Júlia Lemertes. Que se recupere bem e logo, desejou um seguidor. Muitas melhoras para nossa querida Marieta e obrigada pelo cuidado que vocês seguem tendo com o público, disse outra internauta. Marieta Severo esteve no ar recentemente com uma noca de Um Lugar ao Sol, novela das 21 horas da TV Globo. Em breve, a atriz poderá ser vista nas telonas com a estreia de dueto, na próxima quinta-feira, dia 29. No longa, a veterana contracena com Luísa Raiz e elenco multicultural, incluindo o ator italiano Michele Morrone, de 365 dias. Esperamos que ela se recupere logo e volte a fazer o que gosta. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.